Falar em nome de Deus E dizer que foi Deus quando Deus não mandou Só pra dizer que é profeta de Deus E receber elogio de alguém Mente em nome de Deus e em nome de Deus Diz o que não convém Antigamente era apedrejado aquele que assim agia Se a profecia falhasse, esse profeta morria Mudou a dispensação, Deus deixou para o final Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza Irmão é fatal Tem muita gente enganada ouvindo ao profeta e não ao Senhor Muitas vidas destruídas ouvindo as mentiras que alguém inventou Dizendo aflito o que ele quer ouvir E ainda diz que foi Deus Se Deus falou vai cumprir, mas se Deus não falou, quem falou vai ouvir Antigamente era apedrejado aquele que assim agia Se a profecia falhasse, esse profeta morria Mudou a dispensação, Deus deixou para o final Mudou a dispensação, Deus deixou para o final Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza Irmão é fatal Antigamente era apedrejado aquele que assim agia Se a profecia falhasse, esse profeta morria Mudou a dispensação, Deus deixou para o final Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza Irmão é fatal Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza Irmão é fatal Minta em nome de Deus e o seu fim com certeza Irmão é fatal